E moradores do residencial Nelson Mandela em Goiânia recebem de hoje até o dia 12 de fevereiro ações do programa Mais Empregos. Cursos de capacitação, encaminhamento para vagas de trabalho, consultoria sobre oportunidades de negócio. O programa Mais Empregos levou essas ações até o residencial Nelson Mandela no conjunto Vera Cruz em Goiânia. A iniciativa é da Secretaria da Retomada, com apoio do Gabinete de Políticas Sociais, Agência Goiana de Habitação, Organização das Voluntárias de Goiás, Cotec Móvel e Goiás Fomento. A Nesa Francisca, moradora do residencial e artesã, se inscreveu no curso de confeitagem de bolos. Eu trabalho de artesã, né? Mas a minha filha, ela gosta, ela é apaixonada nessa área, então ela sempre faz bolo de aniversário lá em casa e aí eu gostei também e eu sempre estou ajudando, né? E aí eu falei, ah, por que não fazer agora, né? Que aí vai ser uma oportunidade para mim e para ela. A Juliana é síndica de dois dos condomínios do residencial Nelson Mandela e ajudou a divulgar as ações do programa entre os moradores. Principalmente os cursos, né? Eles vão fazer, vão, é um incentivo, né? Ainda mais quem está desempregado, vai ajudar na vida financeira, né? Parte financeira. Entre os cursos oferecidos estão boas práticas na manipulação de alimentos, impulsionamento de negócios e atendimento ao cliente. Para não ter aglomeração, as inscrições foram feitas com antecedência, mas ainda tem vaga. Os cursos são de curta duração e podem ser feitos até o dia 12 de fevereiro. Nós temos quase 3 mil vagas hoje de emprego à disposição da população, então a população não precisa se dirigir a um VAPT-RUPT, não precisa ir fazer uma entrevista com a empresa. Ela estando aqui, as vagas estão disponíveis e se ela não tiver qualificação profissional, o curso de qualificação vai estar disponível para ela também. Tudo gratuito, sem nenhum tipo de pagamento, atendimento para toda a população, com todas as regras de controle, de proteção do Covid. O residencial Nelson Mandela foi construído pela AGEAB em parceria com o governo federal. São mais de 6.500 moradores em 20 condomínios. A AGEAB, como ela é a gestora social aqui do Nelson Mandela, junto com a Secretaria da Retomada e as demais secretarias, estão fazendo aqui uma ação por durante 15 dias. Como já foi muito bem explicitado pelo César, então a gente está aqui fazendo isso, abrindo as portas do Nelson Mandela para as demais secretarias do Estado, a fim de que as próprias pessoas, os moradores aqui da região, sejam os maiores beneficiados.